bom então agora vamos fazer os arremates da costura de bordes de 3 a 1 aquela ponta que eu deixei para finalizar onde eu comecei a trança então lá que tem dois tentos juntos ele vai passar por cima de um por baixo de um isso aí vai virar de cá também tem dois tentos vou passar a mesma forma por cima de um por baixo de um aí tem o segundo furo lá que não eu vou passar por ele aí está finalizado a parte do do começo da trança agora vamos finalizar o final vocês lembram que depois que a gente inicia ela daqui para lá eu passo por cima de um por baixo de dois e para finalizar é a mesma é a mesma coisa só que como eu vou finalizar agora hora que eu virar eu já não vou pegar mais o furo seguinte vou repetir o mesmo furo eu vou repetir esse mesmo furo até esses furos aqui que tem só uma passada tiver duas passadas aí volto para o lado de cá é aquela mesma sequência do começo e por baixo de de dois e do outro lado por cima de um o um tá lá meio escondidinho mas tá lá ó e viro novamente do mesmo jeito por cima de dois por baixo por cima de um por baixo de dois viro e repito novamente o furo que vão ser três passadas que é de e de 3 a 1 e não mentira e é não isso mesmo e repito e a passada volto na mesma sequência e por baixo de dois por cima de um que tá do outro lado e aí todos os furos aqui já estão com passada repetida né passamos por cima de um por baixo de dois e e encerramos o outro fechamento da parte final da da costura fica bem bonitinha e é isso aí amigos e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.